Música 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 Lerangelo kumarra que eu fai na tá Vou ler gay no malão, não te saca tá No aimea fulimosia kutapau Toto kumata na fua kalufinfiado Alua na oltete mie maru a teabado Tohamehi naka hoa e tukatito nata Oizio puloto kamolepa kakinau Kehekua keiloie au manakoaru Tio kumata na fua kalufinfiado 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 Tio kumata na fua kalufinfiado